Oi gente, esse é o videozinho materno dessa semana. Eu vou falar, como eu tinha prometido no outro vídeo, que eu tinha colocado uma notinha assim no final do vídeo, que eu ia falar um pouquinho essa semana sobre a alimentação da Elisa também, né? Ela tá com um ano e cinco meses, vai fazer cinco meses agora. Então praticamente um ano e meio, né? Eu já considero assim. Vocês estão ouvindo? É o alarme de um carro. Eu não sei o que acontece, não sei se eles estão arrumando esse carro, porque tá o tempo todo apitando, sei lá. Enfim, então eu vou falar um pouquinho sobre a alimentação da Elisa, o que eu deixo, o que eu tô deixando ela comer e o que eu ainda não tô deixando ela comer. Apesar da médica dela ter liberado tudo, ela liberou tudo, sem restrição. Mas eu ainda acho ela muito nova pra algumas coisas, então algumas coisas eu ainda restringo bastante. Eu ainda não tô liberando, vou esperar até depois dos dois anos, talvez. Mas vamos lá. Vou falar um pouquinho do que eu não tô deixando ela comer ainda, tá? Refrigerante ela não toma. Ela experimentou, eu não vou falar pra vocês que ela nunca tomou, ela experimentou um pouquinho no aniversário do irmão, mas assim, só água. E eu deram um pouquinho de fanta, se eu não me engano, pra ela tomar. Mas assim, eu não gosto e não dou e não libero mesmo. E eu vi e tal, chamei atenção e tipo, já não acontece mais. Então eu não tomo, não dou pra ela de jeito nenhum, pra ela tomar nenhum tipo de refrigerante. Igual aqui em casa, tanto pros meninos, pros meus filhos mais velhos também, que tem 8 e 9 anos, eu já não libero Coca-Cola. Tipo, eu libero nos fins de semana refrigerante, mas não Coca-Cola. Coca-Cola eu não libero nunca. Eles tomam muito, assim, esporadicamente Coca-Cola, mesmo assim. Porque Coca-Cola pra mim é o pior que tem. E os outros refrigerantes eu até libero um pouco no sábado e domingo, e ainda não é o sábado e domingo inteiro. Tipo, é uma vez ou outra, tipo, uma vez ao dia, assim, sabe? Então é bem restringida essa questão de refrigerante aqui em casa. Restrita, né, que seria. Bem restrita essa questão de refrigerante aqui em casa. Pra Elisa, eu ainda não tô liberando salames, linguiças, presunto, mortadela, nada dessas carnes embutidas. Então carne embutida eu não tô liberando pra ela, nenhuma. Eu acho muito forte pro estomaguinho dela ainda, sabe? Então eu não tô liberando nada disso. Bolacha recheada. Não, aqui em casa é raramente que a gente tem bolacha recheada. Também é muito difícil ter. Nossa, nem me lembro a última vez que compraram bolacha recheada aqui em casa. Acho que já faz meses. Mas enfim, não libero pra ela bolacha recheada desse tipo, não. Iogurte comum. O que é o iogurte comum? Aqueles iogurtes que vêm na bandeja, grandes, sabe? Eu, na verdade, aquilo eu não gosto pra ninguém aqui de casa. A gente não toma daquele iogurte. Então aquele iogurte comum eu não libero pra ela. Da noninho ela ainda não tá tomando. E a culte, então, nada dessas coisas de leite fermentado, assim, eu não tô liberando. E a culte os meus mais velhos tomam, né? Mas esses iogurtes grandes nem eles tomam. E da noninho, da noninho eu dou pros meus mais velhos. Uma esporadicamente também, não é muito. Então, pra ela eu não tô liberando. Não libero da noninho e nem esses iogurtes, assim, comuns, grandes. O único iogurte que de vez em quando eu libero, iogurte, assim, industrial, que de vez em quando ela toma é o vigorzinho grego, aquele vigor grego kids. Ela toma, tipo, de vez em quando. Uma vez por mês eu compro uma bandejinha e eu dou durante o mês, assim, um e tal. Só assim, sabe? Então é bem pouco. Suco artificial. Ninguém aqui toma suco artificial, daqueles sucos tangues e tal. Ninguém aqui toma. Então não existe suco artificial aqui. Os sucos que eu tomo, ou que a gente toma e que eu libero pra Elisa são geralmente sucos feitos com fruta, que eu congelo, né? Eu congelo fruta. Uma vez por mês eu compro muita fruta e eu congelo. Manga, kiwi, morango, abacaxi, o que mais? Enfim, muita fruta. Eu compro bastante no mês e eu congelo. E durante a semana eu vou fazendo suco. Eu faço pros meninos levarem pra lancheira. Então eu acabo fazendo a mais pra ela tomar também. Então são sucos naturais, batidos com a fruta, geralmente inteira, com a polpa e tudo. Eu não... Até o maracujá também. Eu não couro nada. Então eu bato tudo com água. E tantos meninos quanto ela tomam esse suco. Ou aquele suco de uva integral, sem adição de açúcar, que a gente compra de garrafa. Aquele também ela toma e as quinas também tomam daqui. Então o suco aqui em casa é só esse. Sucos artificiais, tang, nutrinho, essas coisas a gente não toma. Eu até ganhei uma caixa esses tempos e eu despachei. Eu não uso. Salgadinho. Salgadinho aqui em casa é o seguinte. Uma vez por mês a gente vai no cinema. Eu, o Paulo, o meu marido e as duas crianças maiores, né? Que eu tenho os meninos. Esse dia eu libero salgadinho pros meus maiores. Uma vez por mês. Então cada um tem o direito de escolher um salgadinho. Daquele da uma chips. Então eles escolhem e a gente vai no cinema. E eles comem no cinema esse salgadinho. Então uma vez por mês eles comem esse salgadinho. De resto, o mês todo eles não comem. Nunca me pediram também. Não vejo que eles tenham necessidade. Eu tenho muita vontade. Não dão bola. E a Elisa nunca. Nunca experimentou. Nunca comeu. E enfim, vou adiar o máximo que eu puder. Leite comum. Leite comum de vaca. A Elisa ainda não tá tomando. Eu procuro fazer as coisas com o meu nutre. Que é o leite que ela toma. Então o mingau de aveia eu faço pra ela. Faço a menos bolo. Bolo, quando eu faço bolo caseiro. Eu uso o leite comum. E ela come pedaço de bolo, né? Então assim ela tá comendo. Mas assim, com o mingau. Ou mamadeira. Ou algum tipo de coisa que eu use leite. Com ela eu não uso leite comum de vaca. Só o meu nutre mesmo. Bala, pirulito. Enfim, bala mastigável. Jujuba. Aquelas jujubinhas açucaradas. Bala de goma. Nada disso ela come. E também não sei quando que vai comer. Sem data. Ketchup, maionese, mostarda. Nada disso também. E também vou... Vou... Adiar o máximo que eu puder. Os meninos também. Muito difícil de comerem ketchup, mostarda e maionese. Uma vez por semana. Talvez quando a gente faz algum prato diferente. Que peça uma maionese e tal. Talvez, sei lá. Uma pizza, talvez. Mas é muito raro também. Muito raro. Geralmente os ketchup, maionese e mostarda aqui em casa tendem a estragar. Porque a gente não usa mesmo muito. E da Naninho, né? Da Naninho eu já tinha comentado que ela não toma. Não come. O que eu libero pra ela? Aqueles doces de geleia. Eu geralmente compro pro nosso café da manhã. Sabe aqueles doces? Eu gosto dos caseiros. Daqueles que você compra no mercado. Mas são caseiros, sabe? Então, tipo assim. Tem doce de leite. Tem, sei lá. Geléia de morango. Se for orgânico, melhor ainda. Eu compro. Então, geléia de morango. Geléia de banana. Enfim. Essas coisas pra passar no pãozinho. Ou numa bolachinha. Ela come já. Ela já tá comendo. Mas eu assim procuro dar bem pouco. Outra coisa que também tá... Eu tô comprando bastante. É pasta de amendoim natural. Orgânica. Que vem num potão, assim. Vem num pote grande, sabe? Dura bastante aqui em casa. Ela não tem adição de açúcar. É orgânica. É pasta de amendoim, né? Mas não tem açúcar nem nada. Então, eu uso. Ela também come com um pouquinho de... Com pão ou uma bolachinha. Bolachinha pra ela. Eu tinha comentado que ela não come bolachar recheada. Essas coisas. Bolachinha. Eu procuro dar ou caseira. Agora eu quero ver se esse mês eu faço mais caseira. Ou bolacha comum de maisena. Eu não curto dar bolacha de maisena pra ela. Porque... Por causa que é transgênica. A maioria das bolachas de maisena, se você for olhar no pacote, tem o tê de transgênico. E eu não curto coisa transgênica. Eu procuro evitar ao máximo comprar coisa transgênica. De vez em quando eu compro uma ou outra. Que eu vejo que no pacote não tem o tê de transgênico. Tê de transgênico. Mas igual a maisena em si, eu não gosto de dar pra criança, sabe? Então, eu procuro... Eu agora vou ver se eu faço mais caseira. Pra ela poder comer mais bolachinhas, sabe? Mais as caseiras. Porque daí eu vou fazer com farinha de arroz, tal. Que eu prefiro, que é sem glúten. Então, essas bolachinhas, assim, bem dessas comunzinhas, eu ainda libero. Mas vou procurar agora esse mês diminuir e fazer mais bolachinha de farinha de arroz sem glúten. Pra ela comer e pras crianças também, que eles também gostam dessas bolachinhas. Pão, ela já come. Pão comum. Eu particularmente... E a farinha de arroz não tem glúten. E eu acho mais saudável. Então, e ela come, então, durante toda semana, de segunda a sexta, ela come esses bolos caseiros que eu faço. Já a fim de semana, a gente libera o pão comum, que é pão de padaria. Que daí a gente toma café toda a família, tal. Então, a gente libera esse pão comum de padaria mesmo. Pão francês, né? E ela come daí o pão francês junto com a gente. Vigorzinho, né? Que eu tinha comentado, que eu libero. Mas é assim, eu compro uma bandejinha de vigorzinho e é o mês todo com aquela bandejinha. Então, tipo, não é todo dia que eu dou. Dou de vez em quando. Eu vejo bem a validade pra que tenha uma abertura e a validade grande. Porque eu sei que vai demorar muito pra terminar. Então, assim, esse eu libero. E iogurte natural eu tô liberando também. Olha, de novo, viu? Eu tenho uma iogurteira que eu faço iogurte natural. Então, o iogurte natural eu dou mais pra ela. Eu busco dar mais iogurte natural. Eu faço com leite comum o iogurte natural, né? Então, no iogurte natural ela toma leite comum. No resto, só me nutre, né? Queijos eu libero. Queijo eu libero desde sempre. Enfim, todos os tipos de queijo. Ela come até gorgonzola. Então, queijos eu libero. Ela come panquecas. Panquecas, geralmente, eu faço panqueca caseira com farinha de arroz. Que não tem glúten, é farinha de arroz. Então, eu faço panqueca. Ela come panqueca. Ela come mingau de aveia. Ela come muita fruta. Eu procuro dar muita fruta. Então, são basicamente essas coisas, assim, que eu falei pra vocês. Que eu ainda não liberei. Apesar da médica falar que eu podia qualquer coisa. Então, essas coisas ainda não liberei. Porque, igual, a gente sabe, né? Que, né? Tipo, os salames, linguiças, são coisas fortes. São... Então, sei lá. Eu não quis... Fora que é cheio de sódio, geralmente. Então, eu não quero muito liberar isso agora. Não tenho porquê. Ela não tá sentindo falta. E eu também não. Então, não tenho porquê liberar esse tipo de coisa agora. Refrigerante, a gente, todo mundo sabe que não faz bem. Então, igual, não. E salgadinho, né? Nem preciso falar. E bala, chiclete, essas coisas. Eu também não vejo que ela é uma criança que gosta ou que peça ou que... Nem meus filhos também comem muito essas tralhas. Eles comem mais no colégio, quando dão pra ele e tal. Mas a gente não é muito de comer essas coisas. Então, no geral, toda a nossa comida aqui em casa é muito bem balanceada. Todos nós comemos bem balanceado tudo. Então, como a família toda já come, a gente já come arroz integral. A gente já come legume, bastante fruto. A gente sempre tem... Eu já faço suco natural pra todas as crianças, pra eles levarem na lancheira. Então, ela vai junto, acaba tomando só o suco natural também junto com eles. A água de coco ela toma. Então, eu procuro dar água de coco, eu procuro dar duas marcas só. Agora, eu não me lembro qual que é a outra marca. Mas uma é a marca do bem. E tem uma outra marca também, que agora eu não me lembro qual é. Que é só água de coco natural. O que eu faço na água de coco? Quando eu compro os potes de água de coco, eu dou uma olhada nos ingredientes. E geralmente, as duas marcas só, que não tem nem nada acrescentado na água de coco, é a água de coco do bem e essa outra marca. Que se eu não me engano, essa outra marca faz inclusive água de coco com gengibre, água de coco com chá, água de coco com várias coisas bacanas. A Elisa adora. E no ingrediente tá lá, só água de coco. E se você ver as outras, tipo só coco, várias outras marcas de água de coco que você compra no mercado, tem vários ingredientes. Tipo, tem uma lista de ingredientes, entendeu? E já essas duas marcas não. Tá lá no ingrediente água de coco só, entendeu? Nada muito adicionado. Então, essas duas que eu geralmente compro e ela toma bem. Então, são coisas, na verdade, que a gente naturalmente aqui em casa não usa. Que é de chupa, de mostarda, refrigerante a gente só libera mesmo no fim de semana pra todo mundo. Salame, linguiça, só fim de semana praticamente também. E daí eu procuro não dar pra ela. É, bolacha xixada, a gente não come quase. Salgadinho foi o que eu falei, os meus filhos comem uma vez por mês quando a gente vai no cinema. É, bala, pirulito, eles também não compram. É, enfim. Da noninha eu compro pra eles e a culto também pra eles e ela, eu não libero. Só o vigorzinho. E é isso, gente. Isso é uma apanhada do que eu lembrei agora. Então, assim, mesmo que ela já tenha já esse um ano e seis meses praticamente, eu tô ainda manejando pra que ainda a alimentação dela seja bem, sabe, bem natural, bem, sabe, tranquila de sódio, de tudo. Como eu faço com toda a família, na verdade. Todos nós. Eu procuro, né, não usar sal comum, eu uso só sal do Himalaya, acho que eu até comentei com vocês. Tudo que eu frito, eu frito no óleo de coco. Pra ela também, óbvio, tudo que eu frito pra família inteira é no óleo de coco. E que eu compro aqueles galões de três litros, né, que inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso. E assim, então se vocês quiserem ouvir mais sobre a alimentação da minha família e toda a alimentação que eu dou pra eles, eu tenho vários vídeos falando sobre isso, é só buscar aqui no meu perfil do YouTube. E é isso, gente. Então pra ela eu ainda tô segurando várias coisas ainda que eu, né, vou... que não precisa, né, não precisa liberar agora. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E qualquer dúvida é só me inscrever aqui embaixo que eu respondo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.